Perdão, perdi aqui, do Comunista Cristão. Ele diz, Rui, diante do fogo amigo, a mídia acenando para Moro, negociações do Lula com a direita, como evitar um golpe fatal nas urnas na esquerda real? E a Laurita 942 pergunta, Rui, o PCO não pode investigar o fato das urnas eletrônicas em 2022 serem controladas pelo Podemos, partido do Moro, eles ganharam a licitação. É, isso aí é estranho, não é? Isso aí precisa ser, precisaria ser analisado e discutido, não é? Olha, o que vai acontecer, uma grande sujeira na eleição contra o Lula, isso aí é, o pessoal tem que estar preparado, tem que comprar máscara contra gases já. Isso aí não vai ter jeito. O problema aqui não é adivinhar de onde vai vir o negócio. Vai ser fraude, vai ser a urna eletrônica. A urna eletrônica é muito suspeita, né? A campanha que fizeram aí contra o voto impresso é muito suspeita. É como se o que o Bolsonaro falou na época era o seguinte, bom, tudo bem, eu quero um recibo. É como se você fosse no lugar, né? Pagasse e o cara falava, isso aqui não vai te dar recibo. Você fala, opa, você não recebeu, vamos supor, você vai comprar o negócio, você não recebeu ainda. Então você dá o dinheiro para ele e fala, me dá um recibo pelo dinheiro. Não, não dou recibo. O que você vai pensar? Você vai pensar que o cara vai te roubar o dinheiro, não é? É muito... Vai acontecer alguma coisa... Vão acontecer coisas, né? Uma coisa que tem sido falada insistentemente é que o imperialismo, né? Ele está organizando uma espécie de lava-jato internacional, que teria como alvo o governo Maduro. Então, nessa... Eles têm lá um delator, né? Que não vale nada, já pelo fato de ser um delator, um dedo duro, já é uma figura desprezível, né? Ele fez algum acordo lá, compraram ele, como aconteceu na lava-jato aqui. E ele estaria disposto a denunciar aí vários governos nacionalistas pela interferência da Venezuela no financiamento, sei lá, de campanhas eleitorais. Eles podem fazer. Eles vêm aqui, abrem aí o escritório da Open Society, abrem o escritório da, sei lá, Global Americans, contratam o Valfredo Vard para criar uma fundação. E eles fazem tudo e conseguem até que o DCM e o Fórum defendam essa operação criminosa. Mas se o Maduro financiou alguma campanha eleitoral, vai ser um escândalo internacional, né? É como o Lula falou da Nicarágua, né? A Merkel pode governar 16 anos, o Daniel Ortega não pode. Aí o pessoal espertinho falou assim, não, mas o governo é parlamentarista, o outro governo é presidencialista. Então, a regra, meu, isso aí é desculpa do ladrão, né? Eles montaram o regime para ficar 16 anos lá sem ninguém reclamar nada. Aqui também, vota uma lei, não tem lei na Nicarágua que permite que o cara seja eleito 400 vezes? Quando você tem a imprensa do lado e você consegue coordenar essa horda da esquerda bem pensante, que acha que sabe tudo, mas que na verdade não sabe nada, é difícil, né? Então, aqui nós temos uma situação que é o seguinte, no Brasil eles podem corromper as pessoas à vontade. O Maduro não pode. Esse daí, todo mundo está comentando que isso aí vai aparecer no meio da eleição aqui. Aí vão tirar um documento lá do cara, falando que o Lula recebeu não sei quantos milhões do governo da Venezuela e tal.